Olá pessoal, começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje pessoal, estou realizando aqui um sonho meu de RPGista, de podcaster, que é falar pessoalmente com o Fabiano Neme, que eu conheço há mais de 10 anos, esse camarada, esse criador, esse gênio do RPG brasileiro, estou parecendo o Faustão, que criou o criador do Old Dragon, clássico total, meu RPG favorito, Old School, de todos os tempos, o RPG do Legião, compra lá, da Era da Desolação, aqui ó, o Sistema Doi Demais, e o Fabiano Neme é um dos criadores, junto com o Antônio Pop, eu vi a criação do Old Dragon em real time, em real time, lá na pré-história da internet. Né, Fabiano? E aí, tudo bem, Fabiano? Beleza? Se eu soubesse a falar tudo isso, eu ia ter, eu ia colocando uma roupa melhor. Massa demais, cara. Não, e você é de Porto Alegre, né, bicho? Você é de Porto Alegre, que doido, cara. Pior cidade do mundo. Que show! Você fala tchê ou não? Você fala tchê? Falo, bastante. Ah, então... É porque eu sou mineiro que falo uai, tem mineiros que não falam uai, eu queria falar isso pro pessoal, tá? É um clichê, mas eu falo uai. Mas por que que tu fala uai? É uai, uai, uai. Não tem que falar uai, senhor. É uai, uai. Tu tem uma piada do inglês. Ah, uai, uai. É, essa é boa. Porto Alegre, né, que é um lugar que costumava fazer muito frio, não sei agora, com a mudança climática, que você ainda faz, né? Deve ser um lugar bom pra jogar RPG. Não, a Porto Alegre é a pior cidade do mundo, cara. É porque numa semana tá 35 graus, na outra tá 14. Entendeu? Daqui a pouco, 8, 6, 25. É um inferno, cara. Então você tem que ter um... O armário é bem grande, assim, né? Tem que ter um armário bem grande, com blusa de frio, com... E bastante remédio também. Bastante remédio, anti-alérgico e escambau. Pelo menos não chove como Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte... Eu morei... Chove também? Chove pra caramba. Chove. Chove. O gaúcho tem uma deficiência natural de vitamina D, porque aqui, tirando o verão, nunca tem sol. É o inferno. Tu não faz ideia, tu não faz ideia, é um horror mora aqui. É um horror. Doido demais. Mas, é, Porto Alegre é o lugar das grandes churrasco, né? Churrasco deliciosos, assim. Churrasco é bom, né? Demais, demais. Só porque tem Argentina. Não, porque é muito caro, porque é muito caro. Maminha, fazia o fraldinho, as coisas assim. Picanha não dá. Picanha não rola. Então, massa. Então, eu trouxe aqui o Neme, né? Que a gente conhece pela internet mais como Neme. É o Neme, a gente sempre fala do Neme. O Neme que é esse cara que cria jogos de RPG doido demais. E ele tá lançando agora um jogo sensacional, tá? Já é, ó, selo Tio Nitro. Já pode comprar, tá? Não esquece, pra você nem escutar esse podcast, nós vamos falar muito desse jogo. Mas já pode comprar, porque é doido demais. Recomendo. Já fiz os testes de drive na cabeça, né? Eu dei uma lida. Eu fiz os testes de drive na cabeça. Tá redondinho, tá doido demais. Mas, entendeu? Que é o Arcanas e Ancestrais. Role playing game. E agora é do Fabiano Neme. Esse é o seu trabalho, né? Esse é o seu produto autoral. Na verdade, o que aconteceu... É a terceira vez que eu falo isso, mas é porque é verdade. Eu ia me aposentar do RPG. Tá. Ok. Eu lembro disso. Eu lembro. Aí veio a reforma da Previdência e eu tive que fazer mais um jogo. Entendeu? Daí que veio a ideia do Arcanas e Ancestrais. Eu fiz o jogo... Foi bem rápido, não é verdade? Acho que eu passei um mês e meio escrevendo o jogo, bolando tudo, assim. É mesmo? Eu tive o jogo pronto na... Mas eu vou escrever. Porque o Arcanas, o que saiu, é mais ou menos muito parecido com o Cold Dragon, que eu já vinha jogando. O Cold Dragon é bem diferente do livro. Entendeu? Então, foi meio que um natural, assim. E eu já estava com o jogo pronto. Tanto que eu só botei a base da quinta edição e o resto foi... O Relógio da Dungeon é um negócio que eu já uso há uns três anos, mais ou menos. Que show, cara. Negócio demais. Então, foi bem rápido, assim. Você já estava cozinhando esse joguinho na cabeça um tempão, né? Aí depois foi só tacar no papel e já foi mais ou menos... Foi encaixando as coisas, né? Foi. 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 Foi muito bem. Foi muito rápido também. Então, Jó, então conta pra gente, né? Faz lá o seu marchand. Conta pra gente como é que é o Ancestrais, qual é a proposta dele. Dá uma visão geral pro pessoal que não conhece, né? Pra conhecer. Bom, então, o Ancestrais é um Dungeon Crawler de terror, né? É um jogo bem focado e não tem regra pra superfície, nada. É um Dungeon Crawler. Ele é um jogo que se passa, digamos assim, numa timeline mais avançada, que é padrão do D&D, porque tem almas de fogo, né? Ele tem seis raças, tem quatro classes e uma pá de especialização. E a ideia do jogo é tu misturar, né? Tu fazer um rafling guerreiro necromante, entendeu? É pra fugir daqueles padrãzinhos básicos, assim, da fantasia medieval, né? E ele também foi feito pra tu, no caso, pro mestre, né? Ir desvendando a Dungeon conforme o jogo avança. A ideia é aquela de tu ter ideias, mas deixar espaço pra desenvolver na mesa mesmo, junto com os jogadores. Porque é pra todo mundo se surpreender com o resultado final. E uma outra coisa que eu bolei também, que no playtest, é... rouba bastante a cena é o relógio da Dungeon. Porque, ao contrário do que muita gente fala, não tem nada a ver com o Apocalypse World. Ele foi inspirado no relógio zumbi do John Wick. Que é o arquivo de MP3 que, toda vez que toca o alarme, tu avança o tempo da Dungeon. Então, tem o tempo de tu fazer agenciamento de recurso, a magia acaba, tá na hora de comer, tá na hora de dormir, e o relógio da Dungeon você faz. E ficou muito legal, muito legal. Eu ia começar perguntando, assim, indo pelo sistema por partes, pra gente conhecer bem o jogo, né? Então, como é que é a criação de personagem? Vamos começar pelo... A gente sentou na sessão, vamos jogar uma sessão, né? E aí, como é que é a criação de personagem? Como é que é feita? A base é a quinta edição do D&D. As tribunas, as raças... E tu tem quatro decisões pra tomar. Durante toda a vida do personagem, precisa tomar quatro decisões, e o resto tudo é decorrente dessas quatro decisões. Que é raça, classe, especialização e prodúdio. Então, não precisa ficar pensando, ah, se eu pegar esse feat, eu vou quebrar, vai ficar ruim. Não. Porque uma coisa que ficou na minha cabeça... Não sei se chegou a acompanhar aquela série do Zack Smith, o I Hit It With My Axe. I Hit It With My Axe. Sim, é bem antigo. Mas procurem na internet, gente. Chama I Hit It With My Axe. Muito boa. Tem um episódio que ele tava mestrando, que uma das jogadoras... Eu tava... Nunca tinha jogado RPG na vida. E ela pensou... Nossa, são tantas decisões importantes que eu tenho que fazer, que eu tô perdida. E eu quis cortar isso aí. Eu quis reduzir o número de decisões que precisam ser tomadas pra automatizar a criação do personagem. Mas, ao mesmo tempo, como tu trabalha com quatro grandezas muito distintas, a variabilidade de personagem que tu consegue criar é gigantesca. É absurdo. Pode misturar várias coisas, né? Sim, sim, sim. Porque tudo influencia até o teu... Por exemplo, eu tenho um prelúdio que eu acho muito legal, que é o berço de ouro. Ah, mas antes de você falar o prelúdio, explica esse conceito. Porque raça, classe, proficiência, o pessoal aqui que tá escutando aqui do Nitro Dungeon, a sua radicórdia já conhece. Mas o que é essa ideia do prelúdio? Que eu achei bem legal isso. O prelúdio é tu ter um conceito que se aplica ao que o teu personagem fazia antes de virar um aventureiro. Então, pode ser soldado, pode ser marujo, palhaço, nobre, acadêmico, né? E tem essa questão de um dos prelúdios que é o berço de ouro. Que tu pode se impor contra um NPC, falar, tu sabe com quem tu tá falando? E a partir disso, ganhar vantagens em situações sociais pra se impor usando até teu sobrenome longo e complicado que tu tem, assim, pra daqui a pouco abrir uma passagem que você não pode passar. Tem laços também, né? E tem um laço também. Sim, sim, sim. Tem os laços também. Mas os laços são gerados aleatoriamente, então não é uma decisão que tem que tomar. Ótimo. É, fica tomada de decisão. Mas também, se o jogador quiser criar aquele personagem, ele simplesmente também pode... Tipo assim, ele pode também criar o personagem dele e encaixar lá no... Pode, mas a moral é tu rolar o laço aleatório mesmo. A moral é essa, né? Claro, o Haltzboa sempre... Tá falando com o cara que escreveu Old Dragon. Mas o jogo, a ideia do jogo é tu não ter controle sobre o laço do personagem. É não ter controle mesmo. Então é... Segue muito essa linha, né? Do que eu tô chamando de New Old School, né? Que tá na... Tem vários jogos, assim, que você chega no jogo, você não sabe nem que personagem você vai jogar, você vai rolando um monte de tabela, assim, aí monta aquele... Monta o personagem, assim, você vai dizer, ó, esse é o meu personagem, eu vou pegar e... E aí você vai criando em cima do que o jogo te deu, né? Pra jogar. O esquema do laço só aplica assim, né? Mas voltando um pouco na parte das raças, o Arcanism tem uma diferença, porque as raças sobem de nível. Ah, você sobe de nível de elfo, por exemplo. Você sobe de nível de elfo. Na verdade, tu não sobe de nível nem de raça nem de classe, sobe de nível de personagem. Em alguns níveis tu ganha a habilidade de raça e outros dá especialização. Vai liberando coisas, né? Vai liberando coisas. Sim, sim. Legal. Tipo, essa magia do New York. Então, beleza. Aí o camarada fez lá, criou lá o personagem dele, né? Eu vi que tem os atributos clássicos, né? Aqueles todos os atributos, força, destreza, constituição, inteligência. E tem um negócio chamado jogadas de discernimento, que eu achei interessante. O que são as jogadas de discernimento? A jogada de discernimento foi uma forma, uma mecria que é até bem antiga também, minha, do tempo do Dragon. Que... É pra solucionar quando o cara fala, tá, eu tenho inteligência dezoito, eu quero ter uma ideia do que fazer. Aí tu, tu, no Carcana, se estabelece uma dificuldade, o cara faz uma jogada. Se ele bater dificuldade, ele pode fazer uma quantidade de perguntas equivalentes ao modificador do atributo dele, que podem ser respondidas com sim ou não. E ele pode escolher, ele pode jogar com inteligência pra usar raciocínio lógico, pode usar sabedoria pra usar conhecimento do passado, e carisma pra ouvir, pra usar com base rumores que ele ouviu numa taverna. E o interessante é que, geralmente, quando o jogador pede pra ter uma ideia, o mestre fica meio com as calças na mão, porque ele não quer entregar, mas também não quer desvalorizar o atributo do jogador, do personagem do jogador. Só que, na jogada de discernimento, mesmo que o cara tenha inteligência 20, ele pode fazer perguntas erradas e que não leve ele à conclusão nenhuma. Aham, legal. Isso que eu também. Interessante, interessante. Então, cobertura. Ah, e rola você, o jogo, como é que, quando você rola as ações, você usa D20 mesmo? D20 e soma o modificador, o atributo. Sim. A grande diferença mecânica que ele tem do D&D é que não tem iniciativa. O fluxo do combate segue o fluxo da cena ali, conforme ela exige. Estilão Dungeon World, assim, né? Vai do side... É, é que... Esses gatilhos dos movimentos, né? Não tem isso aí. Aí é mais... É que uma coisa que vinha me incomodando dos tempos pra cá é que o combate é um jogo dentro do jogo. É o momento que tu pode interpretar pra fazer o combate. Foi o que me... Foi... Essa foi a minha conversão pra Igreja do Apocalipse. Foi isso. Quando eu vi que a ficção do jogo não quebra. Quer dizer, todo jogo narrativista é assim, né? Você não tem aquele momento narrativista, aquele momento gamista, aquele momento simulacionista. Você vai tudo na onda do narrativismo, né? E agora, o que eu achei interessante no seu, o seu jogo tem uma pegadinha, tem uma pegada gamista de jogo, de tomar conta de recursos, aquela coisa assim, tem um legal, tem um negócio legal assim, mas que você conseguiu eliminar o lance da iniciativa pra não jogar a galera naquela mentalidade do jogo de posicionamento, posicionamento estratégico, combate estratégico e distância e não sei o que e tal, né? Que não tem problema nenhum, gente, mas é outro jogo. É outro jogo, outra experiência de jogo. É porque eu mordei completamente o sistema de distância e de tamanhos, né? O jogo tem distâncias, é perto, média, longe e distante. Por exemplo, quando fala, não precisa saber o tamanho de uma sala, tem que saber que ela é pequena, média e grande. Isso, exatamente. O que que significa, não importa, porque se tu tá numa dungeon, tu vai ficar medindo uma sala com uma régua pra ver o tamanho que ela tem. É, e é um jogo, pelo que eu vi, a gente vai chegar na parte do mestre, mas é um jogo de zero preparation, né? Preparação praticamente zero, né? Sim, sim, sim. O mestre vai criando junto com os jogadores ali, vai criando a dungeon, dungeon dinâmica, esqueci o nome técnico desse troço, mas vai criando junto à medida que o negócio vai caminhando, né? É, tem umas duas, tem uma medusa ali de perguntas que eu tenho que responder a respeito da dungeon, que é pra criar o background, né? Que ali saiu direto do Dungeon World, né? Que eu acho que é uma das coisas mais legais do jogo pra mim. E a partir dali é só... Dendo no cu, gritaria. É. E é legal que o sistema de relógio de dungeon dá uma estrutura narrativa, ela unifica, ela dá uma estrutura pra você colocar o improviso. Isso eu falo demais pra galera narrativista que você sempre precisa de uma estrutura no jogo narrativista. Nem que seja começo, meio e fim. Início, setup, conflito, resolução. Você tem que ter isso, senão é muito difícil. Eu tento passar pro pessoal que tá começando nesse tipo de jogo que eu sinto mestres iniciantes têm muita dificuldade no improviso de situações. Então, e eu achei legal que o relógio de dungeon ele dá uma segurança pro mestre que tem uma estrutura ali. Mesmo que tá naquela improviso louco, né? Tem algo, tem uns sinais assim, né? Que vão, ó, chegou a hora disso, mestre. Sim. Isso aí. Isso aí. Porque na dungeon tu não sabe quando o sol tá se pondo pra saber que ela é de dormir. É, exatamente. Mas eu queria criar uma mecânica pros caras sentirem os efeitos de sono, de fome, de tudo, e eu usei a régua pra isso. A régua e o relógio, no caso. Doido demais. Sim, demais. tem jogada de desespero, jogada, jogada de morte, jogada de desespero, lembrou demais o Darkest Dungeon, né? Que o povo vai endoidando à medida que vai entrando na dungeon, vai descendo. Tem que jogar como fantasma. Isso, tem que jogar como fantasma. isso é bem Blades in the Dark, né? Tem essa mecânica no Blades in the Dark, que é sensacional, que se você morre, você pode continuar. Então, no Arcanas e Ancestrais, também tem isso, galera. A morte não é o fim. Se você morreu, pode continuar com o seu personagem, né? É o final da sessão, depois o fantasma se dissipa. Ah, depois o fantasma se dissipa. Ou então, às vezes, eles já encontram algum amuleto, né? Sei lá, a viagem lá da aventura, eles podem, sei lá, usar, né? O fantasma entra num cadáver e vira tipo um moto-vivo e a vizinha ser doida. Ficar todo podre. Fica pra longe, você tá fedendo demais, cara. Não, mas essa questão do zumbi, isso aí tem no jogo, porque quando tu faz aquelas jogadas de morte, no canas, a primeira vez tu tem uma consequência e uma delas é tu virar zumbi. Então, tipo, nesse caso, pra tu recuperar aqueles dados de vida no descanso prolongado, tu tem que comer os órgãos de uma criatura lá que, pra suprir o teu instinto de morto-vivo. Como é que, uma pergunta assim pra você, como é que você fez com as magias? Como é que funciona o sistema de magia, assim, pra feiticeiros, magos, essas coisas? É totalmente diferente do D&D. Nesse ponto, esquece o D&D. Eu reparti as magias em duas, as magias, né, em duas, que são as habilidades arcanas e as magias em si. As magias, eu, a gente tava falando de churrasco antes, né, eu fiz o maior churrasco de vacas sagradas da história do D&D. Ah. O sistema de magia. Eu cortei bola de fogo, eu cortei missão mágico, eu cortei relâmpago, né, magia é só ferramenta. É patas de aranha, é um teleporte, é uma telecinésia. Não tem magia de compássio. Não tem magia de compássio. Não, não tem, não, Daí tem as habilidades arcanas, aí sim, aí tem o raio arcano, aí tem o negócio do cultista que ele pode enlouquecer uma pessoa de conversar com ela, né, aí sim, essa parte mais de dano mesmo, de efeito em NPC mesmo, é nas habilidades arcanas. Massa. Não, na magia. Então, quando começa a sessão de jogo, né, é um jogo focado em Dungeon Crawl, então começa com eles entrando na dungeon, é isso? Já começa? Não, começa com eles na taverna. O jogo começa na Morte Rubra, o jogo começa na Morte Rubra que é a taverna do jogo. Ah, certo. Que é onde as coisas iniciam e terminam. porque a ideia do jogo é que toda sessão começa e termina na taverna. Tanto que se acabar a sessão e o grupo não sair da dungeon pode dar um problema fenomenal, assim. Ah, pode dar um, fazer um TPK, velho, se vocês não conseguiram sair, morreu todo mundo. Isso é numa hipótese boa, porque é uma hipótese ruim de um dos personagens morrer e ser substituído por um doppelganger. Ah. Entendeu? Então, a ideia do jogo é de incursões, de tu começar e terminar o jogo a dungeon numa sessão. Ou daqui a pouco tu consegue fazer um atalho ou algumas coisas assim. Mas acabar a sessão na taverna. Até porque o sistema que eu uso no jogo é o sistema do ouro por XP. Né? Tu não ganha XP, tu não sabe de nível por XP tu conquista matando monstros. Aí tu pega, tu consegue o ouro, tu gasta o ouro, em atividades de farra e esse ouro tu converte em XP de nível. Isso. Fala um pouquinho dessas atividades de folga que eu achei bem legal também. Né? É. Tem as atividades de folga e as de farra. As atividades de folga é tipo é uma às vezes é uma quest paralela que o jogador quer empreender ou com uma outra questão assim que não é pra mesa de jogo assim. Então eu fiz uma mecânica simplificada de resolução de situações. E as atividades de farra é a forma que tu tem pra ganhar XP pra subir de nível. Aí tem clube da luta, tem jogatina, tem várias questões assim que tu que tu converte o ouro em XP pra subir de nível. E claro, tem várias consequências dessas atividades de farra também. Ficou bem legal, ficou bem legal essa parte assim. Por exemplo, um exemplo de atividade de farra, gente, pra vocês verem, tem bebedeira e aí, por exemplo, deu problema, eu tô com o D10 aqui, ó. Vamos lá, então, deu problema, vamos ver aqui, porque tem um mega tabelão, né, e deu quatro aqui, quatro, deu problema, popular, todas as pessoas da cidade sabem quem você é. Então, eu enchi a cara e ficou todo mundo sabendo quem eu sou e isso vai causar consequências na ficção do jogo, né? Deixa de ser anônimo, né? Virou famoso. Isso, é, exatamente, virou famoso, os vilões também vão saber quem você é, né? Sim. E muito legal, muito legal. Então, aí pro pessoal, é, eu ia até recomendar, é, o pessoal lá da comunidade RPG Solo, o pessoal mandou, mandar um abraço pra galera nesse, nesse, NitroCast, ó, esse jogo tá perfeito pra solo, cara, tá perfeito, galera do RPG Solo, pega o Arcanas e Ancestrais, vocês vão pirar, dá pra vocês montarem o seu grupinho lá e mandar ver, tem tabela e mais tabela e mais tabela no jogo, tá doido demais. Deuses proibidos, insanidade, tem esse lado cutiulesco do jogo também, né? Uma coisa que eu explorei no jogo é que todos os deuses são Lovecraftianos, não tem Deus no normal, porque Deus é assim, tanto que não tem clérigo no jogo, Vocês percebeu? Exatamente. Não tem clérigo. É, agora que você notou, realmente, não tem clérigo, não tem clérigo. O verdade. Inclusive, galera, se vocês quiserem usar, né, o Arcanas e Ancestrais no Legião, cabe direitinho, porque no Legião também não tem Deus do bem, tá? É tudo ruim, é tudo cruel, então pode usar também, se quiser usar, botar a Taverna Rubra, se bem que eu acho que eu vou botar essa Taverna lá, botar a Taverna Rubra lá no, 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 um dos lugares do Legião, usa lá. Relógio de Danjo, agora chegou o grande lance, a grande estrela do jogo, que vocês têm que jogar só para vocês usarem o relógio de Danjo, como é que é esse esquema do relógio de Danjo? Explica direitinho que isso é que vai, vai fazer um sucesso danado. Então, o relógio de Danjo é um arquivo de MP3, né, que fica tocando e a cada 10 minutos você tem um alarme, e cada vez que tem um, e tudo, tu move um token, ou qualquer um dado, qualquer coisa, na régua da Danjo, e conforme a régua da Danjo avança, ali fala, ó, as tochas acabaram, ó, encontro aleatório, ó, hora de comer, se tocar o próximo alarme, se não tiverem comido ainda, vão começar a sentir efeito de fome, né, hora de descansar, aqui os efeitos mágicos acabam. Aliás, esse negócio da régua da Danjo, tem encontro aleatório também, tem encontro aleatório, que a adoração das magias que é toda regida pela régua da Danjo, então, quando tu lança, tipo, voar, tu não sabe quanto tempo tu vai conseguir ficar voando, né, então, numa sessão de playtest, o feiticeiro se transformou num rato, e passou por baixo uma porta pra ver quantos orcs tinha, quantos orcs, quantos demônios tinha na outra sala, aí o relógio da Danjo disparou, a régua da Danjo avançou, e ali acabou a magia, o efeito da magia, então, ele virou normal de novo no meio da sala com um monte de demônio com a porta trancada, isolado do resto do grupo. Ah, que doido, cara, massa demais, massa demais, massa, mas o arquivo de MP3, ele tem quanto tempo? Ele tem o tempo de uma sessão? Assim, duas horas? Tem dez minutos, tem, no, no, no repeat, no caso. Ah, você bota você bota o MP3 no repeat, a cada dez minutos vai soar um, um, um alarme. Um alarme. Ah, tem um MP3 de 70, 70 mega, não, não dá. Ok, entendi, entendi. As tochas acesas se extinguem, nossa senhora. Sim. O personagem deverá rolar o dado de item, nossa, se o personagem não tiver dados de item para a tocha, ficará na escuridão, aí fica no meu. E tem régua de escuridão, tem regras para ficar na escuridão, então não, tem todo esse, esse amarramento de situações, assim, não tem uma ponta solta no jogo. Entendi. Legal demais, legal demais. E aí, é, mas eu, tem também várias regras para ajudar o mestre a criar a dungeon, né, porque deve ter muito mestre falando assim, pô, mas tudo bem, os jogadores estão aí, eu vou ter que fazer um mapinha da dungeon, como é que é esse esquema de criar a dungeon? O mapa da dungeon são os jogadores, não é o mestre. A ideia é que o mestre tem ali duas, três salas que ele brilou, mais complexas, com antecedência, mas o resto, quem faz o mapa é o jogador, até porque o mestre não sabe, né, o mapa da dungeon se revela conforme se joga, então daqui a pouco ele rola lá e tem uma sala que não fez o mapa, entendeu? O mapa... Ou seja, ou seja, como diz no Evangelho do Apocalipse, joga-se para ver o que acontece. É, algo assim. Até o mestre, né? Porque eu gosto de jogar esse tipo de jogo, porque eu, como mestre, eu me divirto até mais do que os jogadores, porque eu não tenho a menor ideia. A primeira coisa que eu faço é, não tenho a menor ideia do que vai acontecer hoje, vamos ver o que vai acontecer hoje, e é sensacional isso, a sensação como mestre, eu prefiro isso muito mais do que antigamente, que eu sabia exatamente o que ia acontecer, mais ou menos, dentro dos parâmetros, mas hoje não, hoje eu, véio de guerra, eu prefiro assim mesmo, eu prefiro sem saber onde é que vai parar. É muito mais divertido. O jogo tem que ter uma estrutura que te proporciona isso, não é só fazer aqui e vai dar tudo certo, não, o jogo tem que ter mecânicas que te proporciona isso, e o Orcanes se extrai assim, tem uma tabela que tu rola, que é o que esconde a escuridão, e o relógio é dano, que é o que possui o tratamento do tempo, então essas duas coisas, juntas, elas criam a dungeon em conjunto com o mestre. Isso, tem muita tabela, gente, tem muita tabela, perigos naturais, fontes, altares, armadilhas, né, um monte de armadilha, portas, armadilha em porta, né, dardo envenenado, tem realmente algo estranho aqui, uma tabela de 20 coisas, eu revisto o corpo, o que tem naquele buraco, repovoando a dungeon, tesouros, nossa, sensacional, sensacional, e tesouro bizarro, muito bom. É, sim. E a morte rubra, a morte rubra é muito importante no jogo, né, que é uma taverna. Ela existe, pra mim, já tem uns 5 anos, mais ou menos. é, é onde tudo começa, onde tu termina, uma taverna, né, que tem um staff de 3 NPCs ali, e ali, cada vez que tu entra, tem uma coisa estranha acontecendo ali, desde o cozinheiro que virou um unicórnio, até uma hora que tem dando a luz, entendeu? e é a partir disso que se desenvolve a sessão de jogo, a partir da entrada do grupo na morte rubra. Tem até um jogo que eu criei, tem um jogo dentro do jogo que se joga lá na morte rubra, que é um jogo que o dono da taverna criou lá, e é um joguinho de dado lá que tem dentro do jogo também. É o Mate o Dragão, né? É. Mate o Dragão, um joguinho de dados, Mate o Dragão, muito legal. Eu estou vendo aqui nos antagonistas, tem um bestiário, tem antagonistas, NPCs, as fichas são bem simples, pessoal, tá? É bem, bem, bem minimalista mesmo, você tem atributos, força, destreza, construção, tal, modificador de proficiência, moral, classe de armadura, e os austão. O que é os austão? Os austão é aquela mecânica da quinta edição que conforme tu... Eu nem toquei na quinta edição. Como é que é esse negócio dessa mecânica? É uma coisa que eu uso bastante, eu usei bastante no Arcanics. É uma mecânica de punição a personagem que vai além do dano de ponto de vida. Entendeu? Então, por exemplo, primeiro nível de austão tu joga, tu recebe desvantagem em todas as suas jogadas. Então, daqui a pouco tu tá... É uma condição. É uma condição que você pode botar no NPC, por exemplo, né? Ela progride. Ela progride. Entendeu? Então, daqui a pouco tu tá lá com pontos de vida cheios e tu morrer por causa da exaustão. são duas funções ao personagem. Isso. E aí, é dano rolado, normal, PV, é daquele esquema tranquilo, muito fácil de pegar. o bestiário eu fiz um bestiário bem pequeno, tem uns 20 e poucos monstros, mas eu fiz uma, eu bolei uma regrinha de quebra-cabeça pra montar um monstro que te, é bem quebra-cabeça mesmo, é uma regra bem simples, que te permite criar mais de 800 monstros diferentes. que jóia, e você pode criar na hora, né, pode criar na hora o monstrinho lá. Vai dar, pode dar uma transição do jogo, sim, mas o ideal é tu criar com antecedência os monstros. Você, pra criar um monstro demora mais ou menos uns 30 segundos depois que tu aprende a fazer. Ah, então dá pra criar na hora. Com prática, né, com prática o mestre já chega e fala assim, ó, é assim, desce o cacete. Sim. Muito massa. Sim. Legal demais. encontros aleatórios, é isso mesmo. E é OGL, né, você fez OGL. Não, a ideia do Arcanos Ancestrais é ser um antiproduto de RPG. Entendeu? Ele é um livro que não tem ilustração, ele é um livro que vai ser publicado em papel barato, tá, o PDF vai ser gratuito, e ele é totalmente OGL, totalmente. Nossa, então pode se preparar para várias expansões e suplementos da galera que curtir. Eu já estou vendo, o pessoal lá do RPG Solo vai gostar também pra caramba. Vai sair muitas tabelas, mais tabelas. O povo hoje, hoje nós estamos na era das tabelas. O cara que bolou o Excel deve estar com um dinheiro. Muito bom. E vai sair como? Como que o pessoal que quiser adquirir a versão física, a versão gratuita, onde é que vai ser, qual site? Dia 25 de março começa o financiamento coletivo, tá, vai ser um livro que vai custar menos de 20 reais, a versão impressa. O PDF vai ser gratuito pelo Dungeonist, tá, as nossas metas são bem baixas e é isso aí, tem ficha e vamos lançar esse jogo aí pro mundo. Massa, legal demais, legal demais. Então aí, pessoal, eu ainda vou conversar mais um pouquinho com o Fabiano Neym, que eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque eu conheço esse camarada por mais de 10 anos, tá, e admiro muito, muito, muito ele. Eu acho, né? Hã? Tá chegando uns 15, eu acho. 15 anos, é, uns 15 anos, 15 anos ou mais. E eu já não lembro mais porque eu já tô velho, então velho não precisa lembrar mais nada. Mas, então, gente, Arcanas e Ancestrais, dia 25 de março de 2020, tá, financiamento coletivo, baratinho. Isso, pega lá, 20 reais, cara, isso aí não paga nem meia cerveja aqui em Belo Horizonte, cara, cerveja tá 30 reais aqui nos botecos aí, entendeu? Então, dos nightclub, né? Então, mexe lá, arranca o dinheiro do bolso, vai lá, conheça o Arcanas e Ancestrais, né? O PDF vai tá gratuito no Dungeonist, no Dungeonist, corre lá, baixa, joga, entre em contato, e pra contato com, direto com o Fabio Neme, é só ir lá no Facebook, bota Fabio Neme, que vocês vão achar ele lá em várias comunidades de RPG, apesar dele tá aposentado do RPG, agora ele vai ter que voltar porque o povo vai fazer perguntas, vai querer saber e tudo, né? Exatamente. E eu fico feliz, muito feliz, que você está de volta, de volta ao nosso grande, nossa grande comunidade de criadores e jogadores de RPG independente, povo punk, que eu chamo, eu costumo dizer, você falou que é D&D, do it yourself, né? Eu tô dando um nome pra essa nova geração, assim, dos quatro anos pra cá, que tá saindo aqui no Brasil, eu chamo de punk school, punk school, por quê? Porque tá todo mundo botando a cara a tapa, eu tô adorando isso, toda semana sai um monte de coisa, um monte de coisa, lá na Dungeonice e tal, isso eu até choro, a gente que é velho, a gente até chora, né? Isso é o que eu sempre quis, o que eu sempre quis, é um esquema, assim, punk school, e, porque aí você tem uma variedade de jogo maravilhosa, assim, né? Você tem jogo pra todos os cursos, né? Sim. E aí, Neyma, eu queria perguntar pra você um pouquinho lá do nosso lendário Old Dragon, Old Dragon, conta aqui pros meus ouvintes, tá? Como é que foi? Eu tenho, eu tenho o NitroCast antigaço, antigaço, tá? Do lançamento do primeiro Old Dragon, da primeira versão impressa, com o Pop. Veiaço, veiaço, né? Antes do Pop, antes a voz do Pop tava limpa, antes dele ter perdido, se perdido na bebida, nas drogas, é, tô brincando, hein, galera? Antes dele ter perdido os cabelos do, do, do estresse de editora, né? Então a gente, eu e ele, novinho, assim, então massa, mas, é, depois de todos esses anos, né, esse legado, assim, né, como é que foi, como é que foi o Old Dragon pra você, a sua experiência, né, você vê ele nascendo, você vê o que que ele virou hoje, né, esse, 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 esse monstro, e como é que foi isso pra você? Queria ver o seu, a sua visão, como é que foi? Eita, cara, eu, eu, eu achava que o Old Dragon ia ser um PDF que os caras iam compartilhar, assim, entre eles, iam jogar, entendeu? E nem isso, ia ser um PDF que eles iam usar pra, pro jogo deles, eu não tinha a menor pretensão de, tinha um dia ter, ver ele chegar, vender quase 30 mil cópias, assim, então, assim, eu não consigo, eu não consigo mensurar, assim, sabe, então, é, é, eu não sei nem por onde começar, é bizarro, tu, 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 tu vê teu livro ali. Aham, você não tava esperando isso, isso era uma coisa que você não tava esperando mesmo, né? É, a primeira tiragem do Old Dragon, que a gente fez a primeira one, aquela, que tem o símbolo do Vorpal e do Paragons, no verso, ela esgotou em 54 minutos, cara. Entendeu? A gente não sabia Na época não tinha financiamento coletivo Não tinha nada O ano importava Suplemento de AD&D Vendia pra fazer dinheiro Pra bancar a tiragem Entendeu? Foi um troço muito louco Muito louco Pra quem não sabe, gente O Neme Ele tinha um blog Na época Da era de ouro Era de ouro pra mim porque eu tava participando Não sei se tem outras, mas eu acho que era a era de ouro mesmo Eu acho que antes não tinha não Porque a gente é velho pra caceta Antes não tinha não O que eu lembro dos anos 90 é Trails Que era um grupo de discussão Era a única coisa que eu lembro Eu não lembro, tinha pouco site Eu tinha um site na Geocities De Necrópia Que era o meu cenário Que agora tá no Legião O Necrópia tá lá, se alguém perguntar O pessoal fica me perguntando Onde é que tá o Necrópia? Tá lá na Legião Tá lá Mas o... Então tinha esse Geocities e tal Mas aí quando começou a ter os blogs Eu lembro que tinha Tinha uma porrada Tinha o Rolando 20 Tinha o Uzi Tinha o RPG News lá do Talud Tinha o Paragons O Pop Dice O Pop Dice depois virou o Saitizão É E tinha o Vorpal Que era do Neme Que era show E eu lembro dos seus posts Irados assim Quando saiu a quarta edição Do D&D Então... A quarta edição pegou no seu nervo, né? Só foi o lance Sabe qual foi o lance A quarta edição comigo? Que eu comprei Era na pré-venda Entendeu? E eu quis... Sim E eu quis muito gostar Da quarta edição Eu quis muito Mas não deu, cara Não deu Não deu Mas a quarta edição Foi a melhor coisa Que aconteceu na sua vida Porque te fez fazer O Ode Drago Foi Foi É Na verdade A ideia do Ode Drago Foi do Antônio Ele me convidou Para participar do projeto Mas sim Com certeza Se não fosse a quarta edição Que ele é Ode Drago Porque eu lembro O Antônio me passava Os primeiros rascunhos Do livro Com os textos Para eu dar uma olhada Eu dar umas opiniões E tal Aí eu lembro disso Eu falo assim Quem que escreveu isso aqui? Falei assim Foi o Neme Eu sabia Porque você estava Com a pilha Com o quarto edição Mas você sabe Vou levantar uma polêmica aqui Vou levantar uma polêmica aqui Que eu já levantei Até para o Vincent Baker Lá no site dele Lá no site dele E ele chegou a confirmar para mim Você sabe que A inspiração Para os movimentos Para os moves Que são Que são regras especiais Narrativistas Mudanças de narrativa Para focar em narrativa e tal Ações Quando vai mudar mesmo A ficção A inspiração Veio dos poderes Do D&D Quarta edição A inspiração Veio de lá Por que? Aí vem a minha polêmica O quarta edição Se você olhar Como um excelente jogo de miniaturas Aí tem a cura aqui Quatro quadrados para cá E não sei o que E tal Só que Pegou um público Que estava com outra expectativa Se tivesse outro nome Se tivesse outro nome Dungeon Breakers Sei lá Não tinha dado a reação Que deu na galera Mais velha Porque o pessoal Está esperando o esquema Por causa do... Eu não concordo E eu vou te explicar Por que que eu não concordo Eu acho que O RPG Eu vou Nerdiar Token Afu Agora Tá Prepara Bota Chapeuzinho De fã de Token Agora eu vou Nerdiar Afu O grupo de RPG Tem que ter Capaz De fazer A subcriação Dentro da criação Que eu jogo E a quarta edição Não te permite isso Eu vou te dar um exemplo Que aconteceu comigo Mestrando de Dragon Que foi um momento Assim que Sabe Explodiu na minha cabeça Aqui em Porto Alegre Tem um evento chamado RPG for Noob Que é quando Tu te dispõe A mestrar RPG Pra quem nunca Jogou RPG na vida E eu fui lá Montei uma aventurazinha De Old Dragon E fui mestrar E na minha mesa Tinha uma guria De nove anos Que nunca tinha jogado RPG na vida E ela Ia jogar de mago Tem uma coisa Que eu faço Uso Muita aventura Que é A passagem estreita Pelo encostado De um abismo Tá E os jogadores Estavam ali naquela situação Não sabiam Como lidar De uma guria Falou o seguinte Eu vou lançar Teia na parede E a gente vai usar O adesivo Pra atravessar A insegurança E isso é RPG E a quarta edição A gente proporciona isso A quarta edição A gente não consegue Subcriar dentro do jogo Tudo ali Funciona Exatamente Da forma Como Os criadores quiseram É Não Exatamente Eu compreendo Você está falando Que não é O que você espera De um jogo De RPG Não é A criação Uma liberdade De criação De O que a gente chama De narrativa Emergente Vamos dizer assim De uma liberdade Pro jogador Usar aquelas Ferramentas Aquelas coisas Aquelas sugestões Que tem na ficha de personagem Pra ele mesmo Ir criando a ficção Do jogo De acordo com A situação E ter essa liberdade De improviso De criação E tal É Exatamente Eu acho isso O que eu acho É que A quarta edição A proposta Dela É outra É isso que eu estou Tentando falar A proposta dela É o seguinte O designer Ele viu que O D&D Tem o aspecto Do combate Estratégico De miniaturas Que tem E aí a quarta edição Levou isso ao extremo Ele é um combate Tático De miniaturas E Funciona As regras Funcionam Se o cara Estiver do lado Aqui E tal Aqueles Aqueles esquemas Só que o problema O problema É que a expectativa Do pessoal Era outra E Eu não acho Eu acho Que as regras Da quarta edição Elas Inviabilizam O RPG Porque eu acho Que o RPG Não é Tu fazer uma voz Não é Tu inventar Um personagem Interpretar O prelúdio Essas coisas E falar Nobre donzela Estou aqui Para salvá-la É tu interpretar O mago Naquele momento Aquela guria Estava interpretando O mago De uma forma Que a quarta edição Jamais sonharia E impossibilitar Não Com certeza Com certeza Concordo Agora olha só Depende muito Do design Do jogo Por exemplo Se o mestre Chega e fala assim Ah a sua teia Ela de acordo Aqui com o que está Escrito na teia Ela não tem Esse poder adesivo Para pegar Durante todo esse tempo Porque a duração Dela É um minuto E Essa teia Utilizada Apenas Sabe Que tinha por exemplo Terceira edição Ou jogos mais Simulacionistas Ou jogos Ou jogos Com muito Ponto de contato Que é muito Detalhe de regra Que o cara Cria A magia teia E tem Todos os Especificidades Dessa magia Quando ela pode Usar Então Depende muito De como Que o mestre Usa Aquele jogo Quando o jogo É mal Quando o jogo Quando o design Do jogo Não é coerente Quando o design Do jogo Não é coerente O mestre Vai Vai ter mestre Que vai pegar No pé Dessa teia Dela E vai ter mestre Que vai deixar rolar Quando o design É coerente Por exemplo A magia Já está assim Magia teia Você solta teia E aí A ficção do jogo É que define O que vai acontecer Com essa teia Aí Está na regra O design É coerente Quando a pessoa Ler Ah eu posso Fazer o que quiser Com a teia Então eu vou Fazer uma teia Assim para cima Beleza Massa Rola Porque está dentro Do design Do jogo Quando você joga A quarta edição As written Como está escrito Ela vira um jogo De miniaturas Mesmo Na hora do combate Eu fiz isso Muito tempo Até que Eu tinha Mais de 800 miniaturas Até que uma hora Que eu cansei Eu cansei mesmo Cansei Exaustão total Me divertia a beça Com as miniaturas Me divertia a beça A gente tinha Altos combates Sensacionais Mas aí Passou O esquema Hoje eu gosto Do minimalismo Eu gosto disso O seu mago Tem o que Ele tem esfera Do fogo Os meus jogos Agora Os jogos Que eu estou desenvolvendo São todos assim O seu mago Tem esfera Do fogo O que você faz Você faz o que você quiser No nível 1 Você faz até tanto No nível 2 Até tanto E Você No caso Lá Da igreja Você rola o dado Você faz a magia Pode fazer o que você quiser Você tem três possibilidades Você tem um risco E você tem sucesso total Sucesso parcial E fracasso Ah eu tenho a magia Eu quero tacar na cabeça do cara Massa Então rola 2d6 aí Rola Falhou Essa magia voou E acertou Os seus amigos aqui atrás Entendeu Eu gosto desse caos Dessa coisa assim Mais flexível Mas É um esquema De gosto Eu era muito fã De miniatura também Muito fã Old Dragon Eu tenho Acho que umas 500 miniaturas aí também Aquela Aqueles financiamentos coletivos Da Reaper Que fizeram em Kickstarter É E o Arcanas Eu fiz Para tu não usar miniatura É totalmente Mind's Eye Theater Mind's Eye Theater É É a minha vibe agora Assim É o que eu estou É o que eu estou Vibrando agora Então massa Então você É Mas Aí Mas realmente Por que que você Você resolveu Sair da aposentadoria Que você Aposentou Se você Já fiz o Dragon Não sei o que E aí você Voltou para o RPG Cara Eu não sei Eu não sei Porque A ideia Ter vontade Não Não sou a vontade Porque Pelo contrário Eu estou com outro projeto Agora que não tem nada a ver Com o RPG Que eu estou Bem empolgado A respeito Completamente Fora Assim De RPG Mas a ideia Veio Cara E quando a ideia Veio Eu tive que sentar E botar no papel Eu não tive escolha Eu não fiz o jogo Porque eu quis Eu fiz o jogo Porque eu tive que fazer Entendeu Eu vi aqui no começo Do Arcanas e Ancestrais Tem várias Inspirações Vou falar aqui Porque ajuda o pessoal A conhecer mais O Arcanas e Ancestrais Então as inspirações São The Black Hack O O5R Dungeon World Dark Souls Blades in the Dark The Shotgun Diaries E Old Dragon E dá pra ver mesmo Essas Influências No jogo Você Nesse meio termo Quando você estava Bolando O Arcanas Você chegou a jogar Todos esses jogos Você chegou a jogar O Black Hack O Dungeon World Chegou a mestrar Só ali Ou só ali Leu as regras Ah tá Isso aqui é legal Isso aqui é legal Blades in the Dark Você chegou a jogar não O Blades Eu fui editor Da edição nacional Joguei Joguei Eu conheço bem Você chegou a jogar Você chegou a jogar Sou editor Ah Não Ah é mesmo É mesmo Editor Eu tenho a edição nacional Então você é editor Da edição nacional Então chegou Naquela época Chegou a jogar lá O Blades Conheço bem o jogo Ele é um pouco Eu gosto Mas hoje eu acho Ele é um jogo muito pesado De regra É um jogo assim É um jogo pra véi de guerra Entendeu Eu não sei É um jogo assim É um jogo feito pra mim Entendeu Porque eu já sou véi de guerra Então Aquele jogo É assim Explodiu Não explodiu minha cabeça Quando eu li Apocalipse World Apocalipse World Explodiu a minha cabeça mesmo Foi uma mudança de paradigma Assim Até hoje Eu tomei assim Meio besta Mas o O O Blades in the Dark Ele estruturou Uma série de coisas Porque o Vincent Quando ele escreve Ele escreve tudo Ele é muito doido pra escrever Ele vai escrevendo É muita coisa É muita coisa É muita coisa E o O Blades Ele Ele estrutura Direitinho Ele esmiúça direitinho Várias Várias mecânicas Interessantíssimas E tal Eu reconheço mesmo Que Inclusive Tem até Uma Eu vi uma discussão Do Vincent Com O O Como é que ele chama O John 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 Rick John Harper John Harper Com Harper É O Harper fez um monte de Um monte de 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 Apocalipse World Os dois são chegados Né Chegadão E quando o Blazing the Dark Estava sendo Criado Os dois O Vincent Becker testou E foi aquele Diaba 4 Né E tem o Ron Edwards Também Que é um outro guruzão Aí Da galera E tal E o Teve um quebra-pau Assim na internet Um quebra-pau Assim Um quebra-pau De amigos Né Entre os três Né E aí A discussão Era justamente A O O O lado É É Muito mecânico Principalmente Do período de folga Do Blades in the Dark Que O Ron Estava se sentindo Assim Que ele estava Meio que fazendo Aqueles passos Ali Né É Meio que Tirou um pouco Da imersão Do esquema Do jogo Né E aí O Vincent Entrou em defesa Falou assim Não Você tem que jogar O Blades in the Dark Mais solto E é o que eu recomendo O pessoal Quem for jogar Blades in the Dark Ou mestrar Mestre ele mais solto Vai com Vai com calma Entendeu Vai com calma Todas aquelas mecânicas Vai com calma Vai acrescentando Uma camada aqui Outra camada ali O jogo funciona Se você jogar ele mais solto Tá Ele é super gostoso Mas vai colocando Porque é muito Pra quem Pra quem É assim Mais Tá menos interessado Em Entrar Nas regras Né O meu conceito De velho de guerra É outro Tá Eu como velho de guerra Eu me sinto Aquele Você desanima Aquele amigo Do Desanima Aquele Não Aquele O sargento Aquele amigo Do Forrest Que perdeu As duas pernas Cabrudo Você já quer uma coisa Mais leve Você jogou 10 anos de GURPS Hardcore Seguindo todas as regras E tal Agora você quer um negócio Mais light De 100 páginas O máximo Ali deu Beleza Exatamente Então é isso aí Ô Neme Muito obrigado Aqui pelo podcast Pela conversa Pessoal E aí Deixa eu deixar De novo o recado Arcanas e Ancestrais Financiamento coletivo Dia 25 de março 20 reais Já tem o preço 20 reais Livro Físico Livro físico 20 reais É 18 18 18 reais Reais 18 reais Baixamos os preços E vai ter um early bird Que os 15 primeiros Eu vou poder comprar por 13 Nossa Early bird 15 primeiros por 13 Dia 25 de Ah não cara Ah não Eu quero isso 25 de março Os 13 primeiros Eu quero comprar por 13 Não paga nem o frete Coitado Ó O Fabiano Neme fazendo assim Uma ajuda pra comunidade Entendeu Então você RPG 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 Até democratizar Porque tu pagar 200 reais Por livro de RPG Pesa no bolso Pesa no bolso Pesa no bolso Então gente Olha Tem aí Arcanas e Ancestrais Não tem desculpa Early birds 13 reais O livro vai ficar 18 Você já tem o livro aí Mostra o livro pra gente Isso Olha lá Nossa Bem dark Tá vendo a capa É isso aí Até o próximo Nitro Dungeon Até mais Transcriçãooni